Beleza galera, videozinho rápido aqui no seu canal 3 de mais dicas, e agora a gente vai fazer chover, é isso aí, esse efeito bem legal de chuva, que é bem simples e rápido de fazer, confere aí nesse vídeo, vem comigo. Beleza galera, com a imagem já aberta aqui no nosso Photoshop, a gente vai criar uma camada nova, preencher com a cor preta, vou utilizar o atalho Outback Space, vamos aplicar um efeito aqui em render, fibras, vamos deixar essas fibras aqui bem alongadas, pode diminuir esse slidezinho aqui e deixar o outro bem alto, não tem um valor certo, basta fazer esse parâmetro aí, de cima um valor baixo, de baixo um valor mais alto, ok? Isso pode variar de acordo com a sua imagem. Ok, vamos colocar aqui em Screen, e a partir desse momento agora a gente vai dar uma diluída nisso aí, né? Dá um Ctrl L, e vamos puxar a barra da esquerda para a direita, é aqui que a gente dilui, ó, dilui bastante aqui, dá só aqueles respingos ali bem legais, Olha o bola, eu acho que eu vou diminuir um pouco mais, Ctrl L Ok, e a gente agora vai dar uma alongada, né? Nesses riscos com filtro, blur, motion blur. Já no ângulo de 90 graus, vai dar uma esticadinha aqui, beleza? Tá bem convincente aqui a chuva, né? Agora, caso vocês queiram, para essa imagem aqui eu achei interessante nesse ângulo de 90 graus, mas se vocês quiserem, um Ctrl T, uma geradinha, segura Alt, para ele aumentar a partir do centro e pega uma alça da ponta ali, da diagonal e estica. Você pode aí mudar o ângulo. E para ficar mais interessante, vocês podem duplicar a camada, Ctrl J, notem que a textura ela ficou mais forte, vou aplicar novamente um Ctrl J, só que agora eu vou arrastar um pouquinho mais para o lado, e diminuir a opacidade, e aí você tem essa leve impressão de outros planos, né? Você tem uma garoazinha, tem uma chuva mais forte à frente, né? O ângulo vai ficar mais focado, e uma outra um pouco mais distante. Vou fazer mais uma aqui, vou arrastar um pouquinho mais para o lado, vou aplicar aqui um Gauss & Blur, vou segurar o Shift, clicar na primeira, depois Mantém o Shift pressionado, clicar na última, Ctrl G, e aqui eu tenho um controle geral de todos os respingos ali, eu posso deixar um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco. Beleza? Isso aí galera, obrigado por assistir até aqui, não se esquecer de se inscrever para não perder os próximos vídeos. Então, até a próxima!